Um oficial de polícia tem que inspirar confiança e respeito. A voz dele ou dela tem muito a ver com isso. Rux, por favor, levante-se e fique aqui. É pra hoje, Rux. Pronto. Aqui fica a casa. E aqui é a janela. Eu sou o ladrão. Eu estou saindo pela janela com o som roubado nos braços. Eu estou pulando a janela e levando o estéreo. E você é o policial que vai me prender. O que você diz, Rux? Não se mova! Isso é um assalto! Assalto? Quer dizer, polícia. Eu sou da polícia. Fale. Pode sentar, Rux. Senta, 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 senta! Tago Baron, vem até aqui. É a mesma situação. Muito bem. Aqui está a casa. Aqui está a janela. Eu sou o ladrão. Eu estou saindo da casa, pela janela. Estou com o som roubado em minhas mãos. Solta esse som antes que eu estoure, seus biolos, seu imbecil! Tá com o Mary? Precisamos ter uma conversinha. Tchau! Tchau!